Colisão entre veículos pesados, envolvendo também alguns veículos leves. Tivemos três vítimas, uma com algumas escoriações. A guarnição está deslocando para o hospital de Colinas e aqui a cena. Temos mais um veículo ali embaixo. Felizmente, todos vivos, só alguns com escoriações. Ok. Uma cena fora do normal, acidente envolvendo cinco veículos, duas caminhonetes, três veículos pesados. Um, dois, três veículos. 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 Obrigado.